A esteatose hepática, ou chamado fígado gordo, afeta 1 em cada 4 indivíduos mundialmente e pode estar na origem de muitos problemas de saúde. O exercício pode-as ajudar a evitar esta condição, mas parece que a sua eficácia está dependente do tipo de exercício utilizado. Vamos conhecer qual a metodologia mais eficaz? A esteatose hepática caracteriza-se pela acumulação de gordura em excesso no fígado e que não resulta do consumo de álcool, medicação ou vírus da hepatite. Afeta cerca de 25% da população mundial e, apesar de ser tipicamente assintomática, pode causar graves problemas de saúde e aumentar a mortalidade. Mudanças comportamentais na dieta e exercício parecem ser boas estratégias para diminuir a quantidade de gordura hepática e intrahepática. Qualquer tipo de exercício pode ajudar, mas algumas formas parecem ser mais eficazes para o fim proposto. Partindo de uma amostra de 2.726 indivíduos pertencentes ao estudo de cárbia, foram retirados dados acerca do tipo de exercício e sua intensidade e também sobre o tempo a ver televisão. Estes foram então relacionados com a esteatose hepática. Como podemos observar, apenas o treino aeróbio vigoroso parece moderar estatisticamente o risco de esteatose hepática. Isto verifica-se em qualquer dos modelos utilizados, considerando o índice massa corporal ou o perímetro da cintura. As atividades de força mostraram menos riscos para a esteatose, mas as diferenças não atingiram significância estatística. Por outro lado, as atividades físicas moderadas não diminuíram o risco para a esteatose e, naturalmente, o maior tempo passado a ver televisão estava associado a um maior risco para a condição em estudo. Analisando os dados em cada uma das categorias de exercício, verificamos que há um efeito de dose-resposta. Este é particularmente evidente nos indivíduos que participavam em atividades físicas vigorosas por mais de 2 horas de sonana, onde se observou uma redução do risco de esteatose de 43%, enquanto os que assistiam à televisão entre 14 e 21 horas por semana tinham um risco aumentado em 83%. Finalmente, a maior redução no risco ocorria naqueles que assistiam à TV por menos de 7 horas de sonana e realizavam mais de 2 horas de treino de força e 2 horas de treino vigoroso por semana. O corte de evidência atual sugere que a esteatose hepática é fortemente impulsionada pela resistência à insulina no fígado, músculo esquelético e tecido adiposo. Nos pacientes com esta condição, isso resulta na incapacidade da insulina em suprimir a lipólise periférica. Não havendo essa supressão, a quantidade de ácidos gordos livres na circulação sanguínea aumenta, gerando acumulação de gordura hepática através da lipogénese nesse local. O exercício pode ajudar. Este aumenta a sensibilidade insulínica, o que indiretamente reduz a quantidade de ácidos gordos circulantes, o que, por sua vez, irá reduzir a síntese de gordura hepática. Mas nem todas as formas de exercício têm a mesma eficácia. O treino aeróbio vigoroso mostra ser o mais promissor na modulação dos genes associados à lipogénese. Um bom exemplo será a redução na expressão das acetilcoacarboxilases, enzimas importantes para a lipogénese e limitação da beta-oxidação. O treino mais vigoroso parece realmente ser a melhor opção, sobretudo quando não existe muito tempo para a exercitação física. Por isso, já sabem, coloquem intensidade nesses trechos. Tem alguma questão sobre este tema? Deixem aqui nos comentários. Se conhece alguém que se pode beneficiar destas informações, não hesitem em partilhar este vídeo com eles. Vamos espalhar conhecimentos juntos. E se está interessado em mais conteúdo relacionado com exercício, saúde e bem-estar, subscreva gratuitamente este canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Faça parte da nossa comunidade. Desculpa. Desculpa. Legenda Adriana Zanotto